Vamos, então, iniciar? Todos prontos? Desculpa. Boa noite a todos. Então, vamos dar início a esse terceiro dia desse nosso webinar de eletrofisiologia interacústica. É com muito prazer, então, que eu faço a abertura desse terceiro dia, com esses dois profissionais que se disponibilizaram a estar aqui, profissionais super competentes e parceiros aí já de treinamentos anteriores, de eventos anteriores, e que a gente agradece muito por mais uma vez estarem aqui conosco compartilhando conhecimentos, compartilhando informações, trazendo sempre bastante conteúdo relevante para todos vocês. A gente agradece a presença de cada um nessa noite de terça-feira. Agradece, então, agradece também a Marina, mais uma vez, pela organização, pela curadoria, de toda a organização do evento, que tem sido mais um sucesso e que vem desde já o terceiro ano de evento virtual, de webinar, que vem se tornando cada vez mais uma forma muito bacana e muito interessante da gente compartilhar conhecimento e interagir com os profissionais de saúde. Então, a gente hoje vai ter conteúdos de eletrocofiliografia e VEMP. Então, a gente, com muito prazer, recebe, então, doutor Marcio Salmito, que ele é otoneurologista, ele é otorrino, especializado em otoneurologia, mestrado e doutorado também pela Unifesp, e posso também agora complementar um recente membro aí da Barani Society, como foi divulgado aí, meus parabéns, super merecido. Então, muito obrigada pela sua participação e também por trazer esses conteúdos, então, de VEMP. Oi. Oi, Fabiola. Oi, boa noite. Então, a gente também vai trazer, então, também uma aula de eletrocofiliografia também do doutor Marcelo Pisa, que também é otorrino-laringologista, também um parceiro aí de longa data, de pesquisas, de conteúdo, de treinamento. Então, ele é graduado em medicina e mestre em otorrino-laringologia também pela USP, e já vem trabalhando conosco aí em parceria já durante bastante tempo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação, mais um evento, muito obrigada. Obrigado pelo convite novamente aí, Fabiola. Prazer estar aí com vocês. Muito obrigada. Então, passo a palavra, então, para que a gente inicie esse webinar, então. Então, a gente inicia com o doutor Márcio, para que a gente inicie, então, o nosso webinar de eletrofisiologia dia 3. Muito obrigada a todos. Como a Marina bem descreveu ali no chat, por favor, as perguntas no question and answer, que a gente vai tentar responder se dentro do horário, se não, a gente responde por e-mail ainda dentro do webinar, tá bom? Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, Fabiana. Boa noite a todos. Obrigado aí, Fabiana, Marina, toda a Interacus, pelo convite. Parabéns aí pelo evento. Espero fazer jus aí ao alto nível aí do evento que tem sido até aqui. Prazer muito grande estar aqui ao lado do doutor Marcelo Pisa, com sua unidade aí nacional. Tentarei não passar vergonha aqui do lado aí de um nome tão relevante. Bom, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais simples, tá? O meu propósito aqui é falar um pouco sobre os VEMP, que é um exame muito interessante, mas que ainda é subutilizado no nosso país, no mundo inteiro, ainda é pouco usado, é menos usado do que o que deveria. E eu vou começar do básico, tá? Bom, então, antes de começar a falar especificamente do VEMP, vamos lá. Bom, eu gosto de começar minhas apresentações, lembrando, pra fazer uma uniformidade aí do pensamento, sobre o sistema vestibular, fisiologia, um pouquinho de noções gerais sobre o básico, as noções gerais sobre a fisiologia vestibular. Quando a gente faz essa pergunta, a maioria das pessoas responde que o sistema vestibular é utilizado para o equilíbrio, né? É algo que não está errado. O equilíbrio faz parte, né, das funções do sistema vestibular. Mas a gente lembra também que o sistema vestibular não é o único ator aí nessa questão do equilíbrio. Quando a gente pergunta pra mesma pessoa que diz que o sistema vestibular serve para o equilíbrio, se eu perguntar pra que que serve o sistema visual, pra que que serve a visão? A gente sabe que a visão serve pro equilíbrio, mas, em geral, as pessoas não respondem que a visão serve pro equilíbrio. As pessoas respondem que a visão serve pra enxergar. Deixa eu tirar esse negócio aqui no meio. Eu coloquei uma barra aqui, não tá aparecendo pra vocês, não tá atrapalhando o slide, não, né? Bom, se tiver, vocês me falam. Então, quando a gente pergunta sobre o sistema visual, as pessoas respondem, o sistema visual serve pra enxergar, o sistema visual serve pra visão. Mas ele também serve pro equilíbrio. Bom, ele serve pro equilíbrio fazendo o quê? Enxergando. E o que que o sistema vestibular faz que ajuda no equilíbrio corporal? Bom, então a gente lembra, né, quando a gente tava lá na segunda série, a tia Bel ensinou pra gente que a gente tinha cinco sentidos. Cada um desses sentidos tinha uma função sensorial diferente. Pois bem, a tia Bel não falou pra gente que a gente tem o nosso sexto sentido. Então, o sistema vestibular nada mais é do que o nosso sexto sentido. É um sistema sensorial, assim como a visão e a audição. E a sensação que o sistema vestibular detecta são os movimentos que a nossa cabeça faz. Então, o sistema vestibular, a partir de agora, a gente tem que uniformizar. É um sistema sensorial, né, de detecção de movimentos. E aí, lembrando um pouquinho mais profundamente da fisiologia, como é que a gente capta esses movimentos? Como é que o sistema vestibular funciona? A gente tem que lembrar que o sistema vestibular faz parte do ouvido, né? A parte interna do ouvido, que é o labirinto. A porção posterior do labirinto é formada por cinco sensores, que são os sensores de movimento que a gente tem. São três canais semicirculares e dois órgãos otolíticos. Os canais semicirculares são distribuídos em pares, um de cada lado, sempre fazendo informações redundantes. E é composto por um canal e uma ampola. E a estrutura sensorial do canal semicircular está na ampola. E a ampola, ela tem, né, dentro dela uma cúpula gelopatinosa. E essa cúpula tem imersos os cílios, né? E esses cílios são as estruturas sensoriais dos canais semicirculares. Então, esses cíliozinhos, eles se movimentam mecanicamente quando a gente faz um movimento com a cabeça. E esse movimento abre, mecanicamente, né, os canais iônicos, que geram uma corrente elétrica, né, gera uma despolarização elétrica na célula, que é transmitida por uma corrente elétrica pelo nervo vestibular. Bom, a gente tem que lembrar, então, que o sistema vestibular, ele é um sensor de movimentos que gera uma informação elétrica transmitida pelo nervo vestibular. E essa informação elétrica aumenta quando a gente estimula o sistema e diminui quando a gente desacelera. Então, quando eu faço um movimento para a direita, eu estou estimulando o labirinto direito e eu estou inibindo o labirinto esquerdo ao mesmo tempo. São duas informações redundantes que dizem a mesma coisa. A cabeça virou para a direita. E essas informações redundantes acontecem ao mesmo tempo. Lembrando que quando a gente está em repouso, parado, sem fazer nenhum movimento, o sistema vestibular recebe o impulso elétrico basal, que não é zero, né? E essa informação é muito importante para lembrar o motivo pelo qual a gente pode sentir vertígio. Pois bem. Matematicamente, o sistema vestibular funciona pela diferença de potencial elétrico entre um lado e outro. Quando a gente está em repouso, a atividade basal é X, né? E esse X é igual de um lado e do outro. X menos X é igual a zero. Quando tem uma diferença de zero, significa dizer que a nossa cabeça está parada. Se a gente faz um movimento, no caso do canal semicircular, a gente roda a cabeça para a direita, o lado direito vai aumentar o potencial elétrico, o lado esquerdo, na mesma hora, vai diminuir o potencial. Isso vai gerar, portanto, uma diferença de potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico informa o quê para a nossa cabeça? Informa, a cabeça girou para a direita. Bom, essa é a informação vestibular que os canais semicirculares detectam. Mais uma vez, aqui, de forma redundante, para não deixar dúvidas, a gente tem aqui o funcionamento dos canais semicirculares. A cabeça roda, quando roda para o lado, estimula um lado, quando roda para o outro, estimula o outro. Lembrando que, no mesmo momento que a gente está estimulando um lado, o lado oposto está sendo inibido. Se a gente entendeu bem, a gente sabe que esse sensor aqui, vou colocar no começo aqui de novo, se deu para entender bem, essa atividade aqui é do nervo vestibular de qual lado? Se a gente conseguiu entender, a gente vai saber que é do nervo vestibular esquerdo, que ele aumenta o potencial elétrico quando a cabeça vira para a esquerda e diminui o potencial elétrico quando a cabeça vira para a direita. É assim que o sistema vestibular funciona nos canais semicirculares. Bom, a gente tem, então, os órgãos otolíticos, e aí a gente já vai se aproximando, então, do motivo da apresentação de agora. O que são os órgãos otolíticos? São aquelas duas estruturas maculares, que ficam no vestíbulo, e que servem para detectar os movimentos lineares. Lembrando que o nosso sistema vestibular é um sensor de movimentos, mas os movimentos que o sistema detecta são apenas os movimentos acelerados. Um grande movimento, por exemplo, que a gente não consegue detectar. Todo dia a gente roda 40 mil quilômetros em 24 horas, que é a rotação da Terra. Por que a gente não detecta esse movimento enorme que a Terra faz? Porque é um movimento uniforme, um movimento de aceleração de velocidade constante. A gente não detecta velocidade, a gente detecta aceleração. Bom, tem uma aceleração que a gente recebe 24 horas por dia. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade estimula o nosso sistema vestibular 24 horas por dia. De que forma? Puxando essas pedrinhas aqui, que são os otólitos, para baixo. O tempo inteiro, os otólitos ficam sendo puxados em direção à Terra. E é para isso que eles servem. A gente acha que otólito só serve para dar emprego para a gente tratar a VPTB, mas, na verdade, os otólitos têm uma função muito nobre, que é a de servir de peso nesse ambiente líquido, dessa mácula gelatinosa. Ele vai servir de peso para deixar esse ambiente gelatinoso mais pesado do que a endolinfa. E, consequentemente, o tempo inteiro vai estimular essas células ciliadas. Se você põe a cabeça de um jeito, os cílios vão ser puxados de uma determinada maneira. Se você põe a cabeça de outra maneira, os cílios vão ser empurrados de outra maneira. Por quê? Porque sempre os cílios estão sendo, os otólitos estão sendo puxados para o interior da Terra, por conta da gravidade. Bom, e aí a gente tem, ao longo dessas máculas, do sacro e do triplo, uma disposição vertical e horizontal que permite que o tempo inteiro nós tenhamos uma parte desses cílios paralelas e outra parte perpendicular e uma maior parte numa posição intermediária entre o paralelo e o perpendicular. Quando o cílio está paralelo à gravidade, a gravidade não estimula aquela célula. Quando o cílio está perpendicular à gravidade, a gravidade vai puxar esse cílio para baixo e vai estimular a célula. Então, o tempo inteiro, dependendo da posição que a nossa cabeça esteja, a gente tem um grupo específico de células do sacro e do triplo que estão sendo estimuladas pela gravidade e, consequentemente, a gente tem o nosso sensor de posição. Como é que a gente sabe que a cabeça está reta ou inclinada? Porque a gente tem esses sensores de posição que são o sacro e o triplo. Como é que eles funcionam? A gente tem uma mácula gelatinosa, um colchão gelatinoso, mas tem sobre esse colchão gelatinoso essas pedrinhas, esses isotólicos, esses cristais, que fazem um peso e, consequentemente, tornam essas células suscetíveis às acelerações de um modo mais sensível do que se não houvesse esses fragmentos para gerar um peso, uma densidade maior e, portanto, diminuindo a sensibilidade, a capacidade de perceber os movimentos lineares. A gente faz um movimento com a cabeça linear, um trem indo para frente, por exemplo, ou quando a gente posiciona a cabeça de uma determinada maneira, a gente vai ter um grupo de células que é estimulado e outro grupo que é inibido, da mesma forma que os canais semicirculares. Então, as marcas do sacro e do triplo também geram informações redundantes, de um lado, é citatório, e do outro lado, inibitórias. Tanto nos movimentos lineares quanto nas diferentes posições, porque quando a gente está com a cabeça parada em uma determinada posição, a gente tem uma aceleração sobre a gente, que é a gravidade. Então, mais uma vez, um videozinho para a gente conseguir entender de forma mais simples. Esse colchão gelatinoso tem essas pedrinhas que servem para fazer um peso. Quando faz o peso, faz o movimento aqui, faz uma torção nesses cílios que geram a abertura dos canais iônicos e, consequentemente, uma despolarização da célula. Essa despolarização, essa carga elétrica é transmitida, então, pelo nervo vestibular. Bom, e aí a gente tem, né, de um lado a gente estimula, do lado oposto a gente inibe da mesma lógica dos canais semicirculares. E assim a gente tem os nossos sensores de movimento para os movimentos lineares. Tanto os movimentos da cabeça quanto as posições da cabeça que estão recebendo a aceleração linear da gravidade. Bom, lembrando, então, essa parte de fisiologia, a gente vem, então, para a parte clínica. Como é que a gente examina um sistema que é sensorial? A gente examina o sistema sensorial de diferentes maneiras. A gente pode fazer de forma direta, né? Quando a gente examina o sistema sensorial da visão, perguntando para a pessoa, você está enxergando? Essa letra E aqui, estou enxergando. E essa outra, o F e o P, estou enxergando também. E aí ele vai dizer o linear, a capacidade que ele tem de enxergar. A mesma coisa com a audição. A gente testa a audição de forma direta, perguntando para a pessoa se ela está ouvindo. Já que é um sistema sensorial, a pessoa sente, você pergunta para ela se ela está sentindo. E o sistema vestibular, que é um sensor de movimentos? Eu vou fazer um movimento na pessoa e perguntar se ela está sentindo? Até existe essa maneira de fazer, o linear de detecção de movimentos. Mas é um método muito rudimentar, porque é muito sujeito a outros fatores de influência. Quando a gente está rodando uma cadeira, a gente sente a cadeira rodar pelo tato, porque sente o vento que a cadeira faz, pela audição, porque a gente vê os sons do ambiente, pela própria percepção, que é o peso que o nosso corpo faz sobre as nossas articulações, é difícil a gente examinar o sistema vestibular, porque tem um monte de coisa sendo testada que fica percebendo os nossos movimentos ao mesmo tempo. Então, não é uma boa maneira de avaliar o sistema vestibular. A gente avalia o sistema vestibular quase sempre, de modo indireto, por meio de reflexos que o sistema vestibular provoca. Então, eu não consigo dizer bem que o sistema vestibular está funcionando perguntando para a pessoa se ela sente o movimento ou não. Mas quando eu faço um estímulo no labirinto e esse estímulo gera uma contração muscular, a contração muscular é mensurável. Quando eu faço um movimento na cabeça da pessoa e esse movimento gera um movimento ocular, que é o reflexo vestibular ocular, esse movimento do olho dá para a gente medir. Então, é uma forma da gente objetivar, da gente tornar mais objetivo e dizer se o sistema vestibular funciona ou não de uma maneira calculável, mensurável e, portanto, menos subjetiva. Agora, quando a gente vai avaliar o sistema vestibular, a gente tem que se lembrar o que a gente quer saber com essa avaliação. E, basicamente, as diferentes maneiras de avaliar o sistema vestibular buscam a mesma informação. A gente quer saber se existe uma resposta vestibular igual de um lado e do outro. Porque se um labirinto funciona mais do que o outro, é porque esse outro labirinto está funcionando menos e, portanto, está doente. Então, quase sempre, os testes de função vestibular avaliam a assimetria de função entre um labirinto e o outro. E essa diferença de potencial elétrico, então, é mensurável de diferentes maneiras. Quando a gente testa um paciente para avaliar a função vestibular, basicamente, a gente quer responder as seguintes perguntas. O paciente tem função vestibular? Existe um labirinto posterior? Esse sistema vestibular funciona tanto de um lado quanto do outro? Sim ou não? E os dois funcionam de forma igual ou tem um funcionando mais do que o outro? Bom, e aí, essa assimetria de função, ela pode gerar no paciente um sintoma muito intenso. A pessoa que, de repente, tem um labirinto que parou de funcionar, vai sentir uma vertigem. Mas depois de um tempo, mesmo que essa assimetria continue, a pessoa pode parar de sentir a vertigem e não sentir mais nada. E a gente vai saber se o paciente tem uma função igual ou diferente sem que ele tenha mais a sensação vertiginosa que aconteceu no momento agudo. Bom, e daí, onde é que entra o VEMP? O VEMP é uma sigla, um acrônimo, que significa Vestibular Evoked Myogenic Potential, que é o potencial. Portanto, se é um potencial, a gente vai pegar um voltímetro, um medidor de potencial elétrico. É isso que a gente vai medir no VEMP. É um potencial gerado de quê? É um potencial do músculo. Então, a contração muscular gera um potencial elétrico que a gente vai medir. Então, o VEMP é um potencial elétrico do músculo. Mas por que esse músculo tem um potencial elétrico? Por que o músculo está eletrificado, digamos assim? Porque nós fizemos um estímulo vestibular, nós evocamos um estímulo vestibular que desencadeou essa contração muscular que a gente vai medir por meio do potencial elétrico. Então, é isso que significa o VEMP, é um potencial elétrico do músculo que existe porque foi evocado por um estímulo vestibular. Esse exame foi descrito agora, em 1992, pelo grupo da Austrália, o Toleba, o Raul Mag, o Turtóis. Esses pesquisadores australianos, eles descobriram que pacientes surdos, quando você fazia um barulho bem alto no ouvido dele, isso gerava algumas respostas elétricas que eram medidas pelos equipamentos de Bera, e essa resposta elétrica não podia vir da audição, já que a pessoa era surda. eles foram ver de onde é que está vindo e descobriram que essas respostas elétricas, na verdade, estavam vindo do sistema vestibular. basicamente, a contração que se modifica, a resposta inibitória, na verdade, do músculo externo cleido mastóide, vem do sáculo, e o principal responsável pelo VEMP que a gente mede por meio do músculo reto inferior provém do trículo. Então, a gente tem, hoje em dia, desde 1994, a confirmação de uma maneira bem objetiva de medir o funcionamento do sáculo e do trículo, portanto, dos nossos sensores de posição, que são os sensores de aceleração linear. Bom, como é que funciona o VEMP? Você faz um barulho bem alto, de 80, 90 decibéis, e esse barulho bem alto vai vibrar a mácula, tanto do sáculo quanto do trículo. Vibrando a mácula, você vai gerar o quê? Uma simulação de um movimento, porque essa vibração vai movimentar os cílios que a gente acabou de ver. Então, você tem uma resposta elétrica desencadeada por uma vibração mecânica que foi provocada por um som e isso vai desencadear toda a resposta vestibular e o reflexo vestibulo espinhal e o reflexo vestibulo ocular. E esses reflexos vão fazer uma mudança de contração muscular, no caso do ventre cervical, a inibição da contração do externo cleido e, no caso do ventre ocular, um aumento da contração do músculo reto inferior. Se a gente levar de volta aquela pergunta, o que a gente quer com o exame vestibular, a gente vai ter que, a gente tem no VEMP a resposta se o paciente tem a função de labirinto ou não, funciona da mesma forma que qualquer teste. Mas, especificamente do VEMP, o que a gente quer saber? A gente quer saber se o paciente tem sacro e o trículo. Então, é isso que a gente vai responder quando a gente faz o VEMP. Essa função do sacro e do trículo está igual tanto de um lado quanto do outro, ou existe uma assimetria. É isso que a gente quer saber. Se o paciente tem sacro ou não, ou seja, se tem resposta e se essa resposta é igual de um lado e do outro. É isso, esse é o recado mais importante do VEMP que todo mundo, mesmo quem não realiza, quando receber um exame de VEMP, vai saber o que o VEMP significa. Lembrando que num momento agudo, uma assimetria de função traz o sintoma de vertigem, mas depois de um tempo a pessoa compensa e para de sentir a vertigem mesmo que a assimetria continue. Uma coisa interessante da gente saber é que o sistema otolítico é muito mais sofisticado do que a gente costuma aprender, do que essa simplificação que eu estou fazendo. Basicamente, ele pode, por exemplo, ser dividido em dois sistemas diferentes que a gente não vê tanto, que um é o sistema transiente, que é o sistema mais importante da apresentação de hoje, que é composto pela estríola, que são aquelas células lá no meio da mácula do saco, no meio da mácula do trigo, que é composto principalmente pelas células do tipo 1, que são aquelas células de rápida despolarização e repolarização, que são muito suscetíveis às mudanças dos fluidos. Então, quando você mexe a cabeça, o fluido se movimenta, aquilo ali é estimulado. Isso consegue detectar diferentes mudanças das posições da cabeça de um modo muito eficiente. Esse é o sistema transiente. E tem um outro sistema do sistema tricular, que é o sistema sustentado, que é composto principalmente pela periferia da mácula, as regiões fora da estríola. E essa região é interessante porque elas têm cílios que são maiores do que os cílios da estríola. Esses cílios maiores ficam aderidos àquele colchão gelatinoso onde tem as máculas onde tem os otólicos. Eles ficam meio que grudados nos otólicos e eles são suscetíveis às movimentações dos otólicos. Isso é diferente da estríola. Lá na estríola, as células têm cílios menores. É como se as células dos cílios, das células da estríola, elas não ficam aderidas aos otólicos. E, portanto, elas ficam a deriva, elas ficam à mercê dos movimentos dos fluidos da endolinfa muito mais do que essas células grandes que estão aderidas aos otólicos. Então, por conta disso, o professor Curtóis, ele faz uma analogia à fóvea da retina. Para a gente detectar algo mais detalhadamente, a gente usa a fóvea, e a fóvea da retina seria equivalente à periferia do sistema utricular, enquanto que a periferia da retina, que é usada para a gente detectar pela visão os movimentos dos objetos, seria equivalente à estríola das máculas do sacro e do utrito. Então, é um sistema muito sofisticado, bem mais detalhado do que a gente costuma aprender. E aí, por que os sons estimulam a função vestibular? Quando a gente faz um som muito intenso, a vibração do líquido não estimula todas as células da mácula, do sacro e do utrito. Basicamente, essa vibração sonora estimula justamente essa região da estríola. Isso já é mais ou menos conhecido, poderia ser conhecido, na verdade, isso é um conhecimento recente, mas se a gente pegar os livros de antigamente, da década de 60, a gente já tem essas células aqui da estríola, elas têm um contato mais distante e as pedrinhas aqui, os otólicos, elas são em menores quantidades justamente na região da estríola. Então, essas células ficam meio soltas, os cílios ficam meio soltos, enquanto que na região da periferia, cheio de otólicos, essas células, esses cílios mais alongados ficam aderidos e eles se mexem muito mais dependente dos movimentos dos otólicos, enquanto as estríolas ficam mais suscetíveis às vibrações do líquido. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma inclinação da cabeça, a gente faz uma inclinação na cabeça, deixa a cabeça parada, os otólicos se movimentam, como eu mostrei anteriormente, e esse movimento dos otólicos gera toda aquela resposta do sistema utricular e sacular, do otolítico. Isso, hoje em dia, já pode ser, inclusive, medido, a Interacurso tem um sistema moderno, acho que não lançou ainda no Brasil, que é o medidor da torção ocular. Isso é uma forma, por exemplo, de você medir a função vestibular nessas células da periferia. Agora, isso é mais difícil de você dizer se tem um lado funcionando melhor do que o outro. Quando você faz outro tipo de teste, como o teste da visual vertical subjetiva, você consegue inclinar de forma correta ou errada se o sistema dos otólicos estiver correto ou errado de uma forma muito mais sensível. Bom, isso é a parte de detecção de posições. Agora, os neurônios transientes, a melhor forma de avaliar essa parte da estríola, desses cílios que ficam à mercê dos líquidos que vibram, é realmente o VEMP. Então, a grande vantagem do VEMP é medir essa região da mácula, do saco e do tríquio e é a forma mais precisa de você definir o lado do doente, mesmo quando o paciente não está mais com vertigem. Quando o paciente está com vertigem, existem formas mais simples, mais fáceis, mas quando ele para de ter a vertigem, o VEMP é uma forma excelente de você medir essa simetria. Então, os VEMPs são, então, uma maneira de medir a função vestibular do saco e do tríquio, portanto, do nervo vestibular superior e inferior. Como é que o VEMP é feito? Então, quando a gente coloca os eletrodos, no caso aqui do VEMP cervical, a gente quer medir a contração muscular do músculo externo cleidomastóide. E aí, a gente põe um fone de ouvido no paciente e gera um barulho bem alto, um barulho específico, geralmente um tonebush de 500 hertz e esse barulho gera uma grande vibração do líquido dentro do labirinto. Essa vibração vai movimentar os cílios da estríola da mácula do saco e essa vibração, portanto, vai imibir a contração muscular que o paciente está fazendo. E o que a gente tem? A gente tem um gráfico, né? Esse gráfico significa que a função vestibular existe. Então, você põe os eletrodos, põe o fone de ouvido, começa a fazer o barulho. Quando começa a fazer o barulho, aparece essa onda aqui. Essa onda que apareceu tem um significado. Qual é o significado? O saco do paciente existe e funciona. Simples assim. Então, você vê que demorou aqui quanto tempo? 15 segundos. Então, isso é o VEMP cervical. O VEMP cervical é você fazer um barulho no ouvido do paciente e encontrar essa curva, esse gráfico. Encontrou aqui de novo? Opa, é replicável. Se é replicável é porque essa resposta é verdadeira, essa resposta não é falsa. E essa é a característica da onda que o VEMP mostra, né? Então, o VEMP cervical tem essa onda bifásica, uma porção positiva ou negativa e isso indica que o paciente tem saco. Você faz de um lado, depois vira a cabeça do paciente para o outro lado, ele contraia o músculo do outro lado e faz do outro. Veja que enquanto eu estou falando o exame aconteceu, acabou, o VEMP é só isso. E isso significa dizer que o paciente tem função vestibular. Função vestibular de qual parte do sistema vestibular? No caso do VEMP cervical, é a função vestibular do sacro. E aí você vai medir um e o outro e se os dois forem iguais, significa dizer que os dois funcionam de forma igual. Se tem um funcionando mais do que o outro, é porque tem um que funciona mais do que o outro. E o VEMP ocular é exatamente a mesma coisa. Você põe os eletrodos no músculo, no caso aqui o reto inferior, e pede para o paciente relaxar esse músculo. Como é que a gente relaxa o músculo reto inferior? Olhando para cima. E aí com esse músculo relaxado, você põe um fone de ouvido e faz um barulho bem alto. Quando você faz um barulho bem alto, você vai gerar uma simulação de um movimento que vai gerar uma contração muscular, o músculo do outro lado, e essa contração do músculo vai ser medida por esse medidor de potencial elétrico, que é o aparelho, e essa medida aqui significa que o paciente tem o trículo que funciona. Pronto, acabou. O exame é só isso. Você faz de um lado e aí repete uma vez ou duas, você confirma que aquela resposta existe, é verdadeira, você tira uma média entre as duas e aí você vai para o outro lado. Então, você faz rapidamente um exame, depois faz de novo e em seguida faz do outro lado. Enquanto a gente está falando aqui, nesses poucos segundos, o exame já acabou. Então, você faz duas vezes de cada lado, vê a média e compara. Os dois lados são iguais ou diferentes? Se os dois forem iguais, função vestibular normal. Função vestibular de onde? O VEMP ocular é a função vestibular do utrículo. Então, gente, isso é o VEMP. Veja como é um exame simples. Na prática, a gente tem três principais utilidades que é a primeira e a melhor delas, essa é a função principal, na minha opinião, do VEMP, é você detectar doenças que fazem a função vestibular da mácula, do sacro e do utrículo parecerem maiores do que o que é, que é a síndrome da terceira janela. A gente suspeita de síndrome da terceira janela, o melhor exame diagnóstico de todos que tem maior acurácia, tanto sensibilidade quanto especificidade, é o VEMP. E você tem duas maneiras de ver essa resposta. Uma é você ver o limiar de detecção, quer dizer, você tem uma resposta bem grande aqui, depois a resposta continua mesmo com sons mais baixos, menos intensos. Isso significa dizer que o sistema está mais excitável. e qual é a doença que faz isso? O síndrome da terceira janela. E aí, essa resposta aumentada acontece por conta das respostas estarem maiores, essas respostas são maiores em parte, porque quando você tem uma decência, você estimula não só a mácula do sacro do utrículo com a vibração sonora, mas você tem respostas que vêm também dos canais verticais. E uma novidade nesse aspecto, isso foi descoberto pelo doutor Cortóis da Austrália, é que você pode ver a presença da decência do canal semicircular de uma maneira mais rápida atualmente, que é você trocando o estímulo que você gera para o paciente, ao invés de usar um tombos de 500, você vai usar um estímulo de 4.000 hertz. Um estímulo de 4.000 hertz normalmente não desencadeia respostas vestibulares, o VEMP vem ausente, mas quando você tem uma decência de canal, você fazendo o teste de 4.000 hertz, você vai ter uma resposta. Então, presença de resposta de 4.000 hertz significa decência, um nível muito grande de acurácia descrito aqui pelo professor Ian Cortóis em 2020. Bom, a segunda, vamos dizer, utilidade do VEMP é você ter uma resposta presente de um lado e do outro ausente. Se tem presença de um lado, significa dizer que o paciente tem sacro ou trículo daquele lado. Quando não tem, significa dizer que ele não tem resposta. neurite vestibular, uma concursão, uma labirintite infecciosa, qualquer doença que traz uma destruição da função vai gerar ausência de resposta de um lado e presença de resposta do lado que funciona. E a terceira coisa que a gente busca no VEMP é a assimetria de resposta. O paciente com doença de Menier, por exemplo, o primeiro exame de função que costuma estar alterado é o VEMP cervical. aí você tem uma função diminuída do lado doente e uma função normal do lado saudável. E isso acontece porque a doença de Menier costuma começar justamente pelo vestíbulo. O sacro começa a ficar afetado com maior hidropsia e a gente vê isso na função por meio do VEMP. basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Então o VEMP é um exame de função vestibular que avalia as máculas do sacro e do tríplio. Para quem quer se aprofundar no assunto a Fabiana comentou estou muito feliz e acabo de ser aceito para a sociedade Barani e a gente vai ter o congresso justamente dessa sociedade na próxima semana em Madrid dia 9 a 11 de maio daqui a uma semana e um pouquinho de uma maneira excelente lá é o maior congresso mundial realmente de autoneurologia. Eu vou deixar aqui também uma propaganda do IOCP que é um instituto de otorrino de biologia e cabeça e pescoço que é um instituto lá dos docentes da Escola Paulista de Medicina e a gente tem ao longo do ano uma quantidade grande de curso de educação continuada tanto para otorrinos quanto também principalmente para fonaudiólogos. Então basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês fica aqui à disposição se houver alguma pergunta a depender da autorização da Fabiana pelo tempo que vocês permitiram. Obrigado a todos bom curso para os que ainda estão aí. Obrigada doutor Márcio como sempre uma aula excelente. Temos aqui algumas perguntas A primeira é do professor Allan Kardec lá da PUC ele perguntou se para a captação do VEMP as baixas frequências são mais efetivas que as altas e qual é a mais utilizada? Perfeito. sim o VEMP ele é dependente da frequência tem um estudo do pessoal da Austrália quem descreveu o VEMP foi o pessoal da Austrália da Universidade de Sydney então a maioria das fontes que a gente tem desses exames vem de lá então eles descreveram um exame recente que é essa técnica de aquisição de 4000 hertz e que eles mostram pacientes saudáveis não tem resposta quando você faz testes de alta frequência só tem resposta quando você faz testes de grande intensidade 100 decibéis 90 decibéis com baixas frequências a frequência ideal é 500 então padrão é 500 hertz e tem alguns estudos que mostram que em casos particulares como a doença de MNI a resposta pode ser melhor com 1000 hertz do que com 500 hertz mas é uma exceção basicamente todo exame é feito com tombos de 500 hertz e aí uma coisa bem recente é você fazer o teste com 4000 hertz e o esperado seria não ter resposta nenhuma mas que tendo resposta significa quase que especificamente uma presença de decência de canal semicircular no eclipse eu vejo que nos protocolos de fábrica realmente é em 500 e a intensidade para o cervical e para o ocular ela muda para o ocular tem que ser maior ou não pode utilizar a mesma intensidade na verdade a resposta do ventre ocular é sempre menor tá por quê porque o músculo que a gente mede tem uma quantidade de fibras menor e o músculo que a gente mede do pescoço tem uma quantidade de fibras maior mas o estímulo que desencadeia essa resposta é o mesmo tá então o mesmo estímulo que desencadeia a resposta do ventre cervical também desencadeia a resposta do ventre ocular e o esperado é que as mesmas intensidades sejam suficientes para desencadear a resposta de um ou de outro em geral em torno de 90 a 100 decibéis é o padrão para você ter resposta ou mais só que se fizer com mais vai gerar risco de prejuízo da audição mas o quanto maior a intensidade mais você consegue ter uma resposta vestibular joia agora o Jordan tá perguntando existem mais parâmetros a serem avaliados nos potenciais gerados no VEMP alguma correlação do VEMP com outras avaliações vestibulares o VEMP é um exame de função então o parâmetro que avalia a função é a amplitude da onda então é isso que a gente busca agora existem problemas principalmente problemas neurológicos que podem afetar o VEMP de outras maneiras então um VEMP que aparece por exemplo com uma latência aumentada que demora para aparecer pode ser um sinal de doenças neurológicas desmelinizantes por exemplo um paciente que tem uma morfologia de onda alterada pode também ser um sinal de comprometimento central ou periférico então existem outros parâmetros que você pode avaliar mas são detalhes o principal parâmetro que seria equivalente à prova calórica é a assimetria de resposta e a outra pergunta se tem alguma equivalência com outros exames veja a maioria das doenças que afetam a mácula também afeta o canal semicircular uma neurite vestibular por exemplo vai afetar o nervo então vai comprometer tanto o sacro quanto o trículo e também os canais semicirculares mas a gente tem que lembrar que o VEMP avalia especificamente as máculas do sacro e do trículo então se a doença comprometer o sacro o trículo e os canais vai ter uma correspondência entre os exames mas se o paciente tem por exemplo uma doença de Menier no início ele vai ter um VEMP alterado com prova calórica e verrite normais por quê? porque a doença não está nos canais semicirculares ainda a doença está só no vestíbulo então você tem que saber o que o exame avalia então é correto por exemplo alguns pacientes serem submetidos aos três exames principais o VEMP o verrite e a prova calórica depende do que eu quero buscar no paciente não é esperado que todos os pacientes tenham uma correspondência entre todos os exames vestibulares a Aline está perguntando se nos casos iniciais de Menier o VEMP já pode detectar alguma alteração sim realmente é o primeiro exame a ser afetado costuma ser o VEMP o VEMP e a audiometria são os dois primeiros exames complementares que são afetados no Menier e é uma das principais indicações do VEMP cervical justamente no paciente que tem suspeita de hidroxia paciente suspeita de doença de Menier o Jordan está perguntando se é comum a presença de artefatos no VEMP excelente pergunta a gente sabe que os exames de eletrofisiologia são muito suscetíveis a pequenas interferências tanto do próprio paciente o paciente está tenso fica contraindo a musculatura mordendo os dentes e isso faz com que as respostas não apareçam ou apareçam de forma muito feia ou que aparece uma onda mas não aparece a outra mas no caso dos VEMPs e também os artefatos da rede elétrica uma série de influências que comprometem a qualidade do exame no caso dos VEMPs pode acontecer também mas são muito menos suscetíveis por quê? porque o VEMP a gente está medindo o potencial elétrico gerado pelo músculo que é um potencial elétrico muitíssimo maior do que o potencial elétrico gerado pelos neurônios lá do tronco cefálico então os artefatos no VEMP são muito menores é um exame muito mais tranquilo de se fazer às vezes a gente vai fazer uma apresentação um curso às vezes a gente não consegue fazer um Bera um potencial elétrico auditivo no curso porque o curso não tem preparação elétrica porque tem algumas interferências e o VEMP não quase sempre dá certo agora claro que tem exceções uma vez no curso em Madri lá com o inventor do VEMP o professor Curtóis ele foi fazer uma demonstração ao vivo e o VEMP não funcionou então pode acontecer é um exame de eletrofisiologia tem sempre ali algumas dificuldades que a gente tem que ficar atento mas são muito menores do que no caso do VEMP Joia a Cláudia fez uma pergunta que eu achei bem bacana até porque eu assisti uma aula inclusive esses dias sobre esse tema e eu gostei bastante pode ser feito em crianças e bebês? sim pode ser feito em crianças o VEMP aparece muito precocemente antes do primeiro ano de vida a resposta já está praticamente igual a do adulto só tem algumas estratégias é meio chato de fazer em bebês você tem que se calificar um pouquinho o bebê vai ficar ali com a pele vermelhinha geralmente eu gosto de fazer mais prova rotatória ou mesmo o VEMP mas dá para fazer VEMP sim em criança pequena e bebês se for uma criança maiorzinha a criança pode cooperar e fazer o exame se não a gente segura a cabecinha do bebê e o bebê faz involuntariamente a contração que a gente precisa que seja feita Joia Mirna perguntou se é necessário confirmar as latências aumentadas com frequências diferentes 501 kHz olha as alterações de latência elas são elas são presentes não por conta da intensidade diferente do Bera o Bera a gente vai mudando a frequência de estímulo e isso muda a latência da resposta isso não é a mesma coisa no VEMP então as mudanças de latência a gente não confirma com as mudanças de frequência as mudanças de latência a gente confirma só realmente replicando com diferentes intensidades e depende muito da história clínica as mudanças de latência são poucas doenças que fazem é mais comum a gente ter doenças que afetam o aparecimento de resposta do que que comprometam a latência mas a gente não confirma com as mudanças de frequência como a gente faz no Bera não o esperado é que essa mudança de latência se mantenha nas diferentes frequências testadas ou que é mais frequente ainda quando você muda as frequências a resposta desaparece porque a melhor resposta para aparecer é decorrente das frequências baixas então muitas vezes você muda a frequência a resposta já desaparece joia bom aqui no question and answer não tem mais alguém mais tem alguma pergunta pessoal se tiver manda aqui no question and answer procurando aqui no chat que às vezes tem alguma perdida mas não acredito que não Márcio ô Marcelo eu não sei se você falou eu dei uma saídinha para pegar uma água eu não sei se você falou que o VEMP pode ser feito também em pacientes que tem perda de audição que isso não compromete o exame que compromete o Bera por exemplo e que tem a restrição nos casos de perda condutiva que deve ser imitado tanto perfuração qualquer tipo de perda condutiva excelente excelente comentário na verdade o VEMP quando a gente tem a resposta desencadeada pelo som por via aérea que é o mais comum a gente põe o fone de ouvido e joga o som pela via aérea e aí nesses casos o VEMP desaparece com qualquer perda condutiva se tiver um pouquinho ali de perda condutiva a resposta já costuma desaparecer e aí poderia ser contornado isso pelo estímulo por via óssea mas o estímulo por via óssea não é tão frequente de ser usado existem uns estimuladores que podem fazer e aí isso contornaria a perda condutiva o problema que a perda condutiva faz é a dificuldade de transmitir a vibração lá para dentro mas a perda condutiva não não atrapalha a presença do VEMP da função vestibular então é uma excelente lembrança que eu não comentei na aula se tiver perda condutiva não vai dar para fazer o VEMP a não ser que faça por via óssea e a exceção eu por exemplo não tenho experiência em fazer VEMP por via óssea o professor Cortóis ele não gosta de fazer por via aérea ele faz por padrão ele faz por via óssea mas ele tem um estimuladorzinho que custa dois mil dólares que são ricos então ele acha que a resposta inclusive é melhor quando faz por via óssea nesse caso não teria problema ter perda condutiva mas no nosso caso que usa a via aérea impede a realização do exame as perguntas encerraram muito obrigada doutor Márcio pela aula excelente foi muito muito bom agradeço eu que agradeço Marina foi ótimo prazer enorme estar aqui bom curso aí a todos doutor Marcelo boa aula boa apresentação obrigado aí pela mudança de horário me salvou tô dando aula aqui de pombonhas daqui a pouquinho vou pegar um voo me salvou obrigado gente boa noite prazer muito boa aula gostei muito obrigada doutor Márcio boa viagem boa noite boa viagem a gente vai seguir então o pessoal agora a aula do doutor Marcelo sobre eletrocoprografia quando o doutor quiser iniciar pode iniciar doutor Marcelo deixa eu ver se tá no lugar certo aqui tá aparecendo já sim perfeito tá ótimo bom em primeiro lugar agradecer aí a Fabiana Marina pelo convite dois anos atrás nós fomos convidados também pela Interacústics da América Latina pra fazer um curso eu e a Dóris sobre vários potenciais evocados então eu falei de eletrocopro falei de VEMP e falei de estado-estado e também da avaliação lá dos bebês logicamente e hoje a gente vai falar da eletrocoprografia o Márcio falou que ficaria tomara que eu consiga dar uma aula tão boa quanto o doutor Marcelo mas eu acabei de ver que o doutor Pedro Coser entrou aqui e ele foi é meu professor até hoje de eletrocoprografia então eu espero realmente dar uma aula razoável senão ele vai puxar a orelha daqui a pouco aqui então vamos começar aqui primeiro lugar não está passando primeiro lugar eu gostaria também de agradecer alguns slides que me foram fornecidos pela Interacústica por meio do 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 Christensen e do e do Lee Martin que são além de 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 pertencerem ao grupo da Interacústica são muito amigos e camaradas aí no que concerne o compartilhamento do conhecimento e dos seus slides que são excelentes muito bem o que é a eletrocoprografia vou só ligar aqui meu timer senão costumo me exceder no tempo então a eletrocoprografia é uma técnica é um tipo de exame onde a gente vai registrar os potenciais que são evocados por estímulos sonoros da região mais periférica do sistema auditivo que é a cóclea e o nervo auditivo nesses potenciais a gente consegue dividi-los em alguns subpotenciais que é o microfonismo coclear que parece ser evocado das células ciliadas externas o potencial de somação que teria sob sua responsabilidade as células ciliadas internas e o potencial de ação composto do nervo que vai ser feito pelas fibras do nervo auditivo na sua parte mais distal então aqui nós temos um gráfico um desenho da eletrocoprografia utilizando estímulos alternados cliques alternados mas nós podemos usar cliques de rarefação e cliques de condensação se vocês perceberem aqui no gráfico existe uma leve diferença onde vai ser o AP do potencial evocado por rarefação do que de condensação e existe essa essa sanfoninha aqui que é o microfonismo coclear ele só vai aparecer quando a gente sobrepor os cliques de rarefação e de condensação quando a gente usa estímulos condensados eles se inibem um ao outro são curvas contrárias de polaridade contrária e eles acabam se anulando então o microfonismo é uma resposta pré-neural parece que causada pelo deslocamento da membrana basilar e o potencial de somação que parece também ser formado exclusivamente pelas células filiadas internas embora possa talvez haver contribuição parcial de outras estruturas como a estria vascular e o potencial de ação que já é uma resposta pós-sináptica e vai refletir aí o disparo síncrono das fibras da primeira ordem do nervo auditivo o microfonismo coclear como eu falei ele vai aparecer só nos cliques quando a gente apresenta cliques condensados e rarefeitos como a gente pode ver a janela que está atrapalhando pode ver nessa figura antiga que já mostrando cliques rarefeitos condensados e a presença do microfonismo coclear quando a gente soma o rarefeito condensado nós vamos ter o clique alternado e esse microfonismo desaparece e quando nós subtraímos o rarefeito do condensado o microfonismo coclear fica mais evidente então ele é uma resposta perneural gerada pela gerado pelo deslocamento da membrana basilar reflete a forma de onda de sinal acústico ou seja rarefeito condensado positivo ou negativo é inibido na verdade não é inibido ele se anula nos estímulos de polaridade alternada às vezes é difícil da gente separar o microfonismo de artefatos elétricos do estímulo isso aí é mais comum quando se utilizavam fones de sobrepor os estímulos utilizados hoje como fone de inserção hoje é mais difícil isso acontecer e quando você tem uma perda auditiva principalmente a partir de 60 dB você pode ter ausência descobrindo 60 dB não quando em perdas auditivas você já pode ter o desaparecimento desse microfonismo coclear ele costuma ser muito grande e presente como aqui nós estamos vendo nessa figura aqui embaixo em casos de pacientes com o espectro da neuropatia auditiva com ou não presença de emissões autoacústicas quando a gente faz uma avaliação de criança com suspeita de espectro de neuropatia auditiva se elas tiverem a presença de emissões tudo bem se elas tiverem ausentes o microfonismo coclear deve ser pesquisado também para se tentar começar a fechar o diagnóstico o potencial de estomação então ele é gerado pelas células ciliadas internas aqui representado existem algumas controvérsias se as externas também não fazem parte desse potencial mas de qualquer forma ele é uma resposta pré-neural já o potencial de ação ele também é conhecido como potencial de ação composto já é uma resposta pós-sináptica originada então da despolarização do nervo auditivo e da sua porção distal o potencial de ação representa a onda 1 do Bell então muitas vezes quando a gente não tem a onda 1 do Bell e precisa fechar um diagnóstico por um atraso de onda 3 e onda 5 você pode fazer uma eletrocoprografia para tentar ver qual é a latência dessa onda 1 e aí ver se é um atraso em bloco ou é um atraso somente da onda 3 e 5 que configura provavelmente uma patologia retrococlear a amplitude dessa do potencial de ação reflete o número de fibras nervosas que disparam ou seja se a pessoa se começa a ter uma perda auditiva mais importante e aí acima de 60 decibel você pode ter a ausência do potencial de ação e portanto do eletrocopriograma então aqui a gente vê um desenho que eu fiz há muito tempo atrás dessa animada para a gente ver como que forma o potencial da eletrocopriografia a eletrocopriografia interpretada foi interpretada inicialmente somente como a razão da amplitude do potencial de somação e o potencial de ação então a gente vai traçar uma linha de base nós vamos falar em seguida como que ela é traçada e se faz a razão entre o tamanho do SP até a linha de base e o tamanho do AP até a sua linha de base e o que é normal vai depender do tipo de eletrodo utilizado que nós também vamos ver um pouquinho mais para frente as indicações clínicas inicialmente a eletrocopriografia foi muito e muito utilizada para se fazer pesquisa de limiar auditivo principalmente em crianças nessa época ela era feita com uma agulha transchimpânica um eletrodo transchimpânico o professor Pedro é um dos maiores conhecedores dessa técnica fez muitos exames dessa maneira mas com a chegada do potencial evocado auditivo o Bera a EcoG foi sendo posta de lado por ser muito invasiva e foi sendo utilizado mais o Bera para fazer essa pesquisa de limiar hoje a gente utiliza muito o microfonismo nos casos aspectos de neuropatia auditiva para se mostrar que existe um microfonismo coclear quando não se tem uma resposta no Bera aqui a gente tem cliques alternados isso aqui é no Bera a gente está vendo primeiro aqui ausência de potencial no Bera de onda 5 e presença de microfonismo coclear que pode ser visualizado no Bera também e melhor ainda na eletrocopiografia identificação da onda 1 no PEAT que nem eu falei antes às vezes você não tem a onda 1 mas vocês veem aqui isso é um slide do professor Poser também que ele gosta de fazer às vezes ao mesmo tempo a eletrocopiografia e o potencial evocado auditivo de tronco então aqui ao mesmo tempo foi pesquisada da onda 1 do Bera e a resposta na eletrocopiografia vocês veem que a latência é praticamente a mesma depende às vezes um pouquinho às vezes esse atraso leve que tem é pelo posicionamento do eletrodo na membrana timpânica e também acho que hoje a maior utilização é na doença de Meniere avaliação de pacientes com tontura com suspeita de doença de Meniere então como é que a gente vai preparar o paciente para esse exame então antes de começar o exame nós temos que fazer uma otoscopia para ver se o canal auditivo está limpo porque o cerúmen pode atrapalhar o posicionamento do eletrodo na região timpânica e também muitas vezes o canal é tortuoso é difícil a gente tem que saber mais ou menos como que esse eletrodo vai chegar lá na membrana timpânica às vezes tem mais dificuldade menos dificuldade canais estreitos canais mais largos e a gente também vai ver o aspecto da membrana timpânica se ela está normal por quê? porque em pacientes com perfuração a gente deve tentar evitar perfurações maiores logicamente a gente deve evitar fazer a eletrocalcografia porque pode entrar para dentro da orelha média e causar mais mal-estar ou estimular os ossículos ali é uma estrutura um pouquinho mais complicada e a audiometria também deve ser feita para se determinar o grau de perda auditiva porque muitas vezes se a perda for muito grande a gente não consegue evocar o potencial da eletrocalcografia então perdas superiores a 60 podem não evocar o potencial então do que se trata esse teste ele é um método para a gente gravar as respostas elétricas do ouvido interno quando você apresenta um som normalmente a gente apresenta o clique pode se utilizar também em tone bursts e fornece informações indiretas se há uma hidrópsia hidropsia um aumento um excesso de líquido dentro do ouvido interno que pode causar os sintomas isso a gente vai explicar para o paciente porque eles perguntam que exame que é esse que eu vou fazer quando você fala que vai colocar um eletrodo lá no fundo do ouvido dele já fica mais preocupado a gente fala que normalmente é indolor às vezes você pode sentir ali um desconforto mas normalmente é muito bem suportado pelo paciente mas a gente sempre tem que explicar assim como no Bera a gente também tem que explicar que vai escutar um som alto para ele ficar quietinho etc bom a gente pede para o paciente ficar o mais relaxado possível tranquilo sem se mexer deitado de bruxos com a orelha que vai ser testada para cima ou um pouquinho inclinada para o lado e explica que o teste geralmente dura de 10 a 30 minutos normalmente o teste dura até menos do que os 10 minutos e ambas as orelhas são geralmente testadas para comparação na minha experiência eu acho que se a orelha assintomática tiver um limiar normal se a queixa do paciente na orelha não existir queixa nessa nessa orelha que tem limiares auditivos normais e a ecogê for normal na orelha afetada eu não vejo razão para se fazer um exame do lado que está normal então com limiares normais e sem queixa eu faço começo sempre pelo lado afetado nesses casos esse é o cabo que é utilizado no eclipse é um cabo com um jumper e se conecta a um eletrodo próprio para esse para esse cabo aqui da Sanibel os eletrodos são vendidos separadamente e você deve utilizá-los vou falar aqui teoricamente uma única vez mas é possível utilizá-los mais de uma vez desde que se faça uma limpeza e assepsia adequada então essa é a montagem proposta no manual do eclipse a gente coloca o eletrodo justa timpânico que é fixado nessa posição pela esponinha da oliva do estimulador simulador acústico e aqui a montagem como eles falam para fazer eu achei muito complicada essa montagem existe toda uma descrição lá no manual e comentando com o professor Pedro Cosa que também achou meio complicado ele falou assim eu tenho usado um outro tipo de montagem tem dado resultados excelentes também que era a montagem que nós utilizávamos no aparelho anterior que nós tínhamos que era o amplied MK12 e MK22 então na nossa montagem a gente faz assim normalmente a gente faz um Bera antes então como que a montagem do Bera é essa aqui vamos fazer o eletrodo positivo terra e os outros dois as mastóides então fica do lado direito e do lado esquerdo então na hora de fazer eletrofalcografia nós vamos mudar só alguns desses eletrodos nós vamos tirar esses dois do meio que são do vértex e o da fonte não vamos mudar não nós vamos remontá-los de que forma nós vamos pegar esse jumper do cabo e colocá-lo no terra e vamos colocar o cabo que já estava ligado lá no terra o eletrodo que estava ligado na fonte para ser o terra vai ser colocado nesse jumper e o cabo que estava o eletrodo que estava sendo utilizado aqui como positivo ele vai ser retirado e vai ser ligado com o eletrodo para ser o eletrodo colocado justa timpânico então vai ser feito dessa maneira dessa maneira você consegue então manter praticamente a mesma montagem do Bera você só vai mudar colocar um jumper para ligar o terra e trocar o cabo que vai levar o eletrodo da eletrocomografia para dentro do canal auditivo então é dessa maneira aqui coloca-se dessa maneira então o eletrodo é bem mais prático e bem mais rápido também para ser feito então a gente verifica se não há nenhuma perfuração ou cerúmen no ouvido externo prepara a olheira tem pessoas que fazem isso eu pessoalmente não faço mas pode colocar uma solução de soro fisiológico no ouvido por alguns minutos depois a gente limpa aquilo escorrendo ali passando um cotonetinho com álcool com algodão para tirar o excesso do soro isso aí pode ajudar a reduzir a impedância na minha experiência eu não vejo necessidade de fazer isso e a gente coloca um gel na ponta do eletrodo que melhora melhora a impedância desse eletrodo junto à membrante empânica então a gente vai colocar o eletrodo pelo ouvido externo pela orelha externa no canal vai encostar aqui no tímporo quando encosta no tímporo o paciente ele mexe um pouquinho alguns não fazem nada mas alguns mexem um pouquinho outros reclamam um ai está incomodando tá bom é só isso aí não vai incomodar mais do que isso a gente pode usar o otoscópio para ver se ele está bem situado eu uso um fotóforo de testa que na maioria das vezes dá para ver que está bem colocado o eletrodo a gente pergunta se o paciente está sentindo algum desconforto a mais por causa do eletrodo e a gente vai ver o controle de ruído que a gente pode ver durante a colocação a impedância muitas vezes você consegue ter uma impedância baixa não é o mais comum também principalmente nesse equipamento da interacústica ele costuma ter uma impedância alta mas isso não prejudica em nada a realização do exame isso é normal então coloca-se o eletrodo e depois fixa esse eletrodo com a espuma da oliva de inserção quando a gente faz o teste da impedância essa impedância costuma estar acima de 20k ohms muitas vezes quando está muito deslocado não está bem colocado na região na região do tímpano você vai ter ali uma onda no monitor de eletroencefalograma da tela do equipamento mostrando que alguma coisa está errada nós vamos ver um filmezinho aí mostrando quando ele está bem como que é o aspecto do eletroencefalograma então aqui é um filme de um paciente realizado na clínica vocês vejam aqui o eletroencefalograma ele oscila muito pouco é como no eletroencefalograma nós temos aqui zero de tempo aqui é um estímulo pré aqui é uma área do pré-estímulo aqui no zero começa o estímulo e a gente vê a formação da onda do eletroencefalografia sempre nós repetimos pelo menos uma vez em torno de 700 800 mil estímulos depois nós somamos essas duas ondas para ter um número maior de estímulos e ter uma conformação mais bonita uma morfologia mais bonita da eletroencefalografia bom como é que nós interpretamos agora esse gráfico da eletroencefalografia então até pouco tempo atrás a razão de amplitude SPAP ou razão SPAP era normalmente utilizada e esse tipo de interpretação segundo Ferraro durante que Ferraro é um dos maiores pesquisadores da eletroencefalografia o exame tem uma sensibilidade de 60% aumentando para 90% quando o exame é feito quando o paciente está sintomático ou logo após os próximos dias nos dias imediatos até uma crise durante a crise é meio complicado você fazer mas a gente às vezes consegue fazer o paciente chegar lá no dia seguinte ou no outro dia para fazer o exame então é uma medição aqui das amplitudes do SP e do AP e aqui a linha de base mostrando essa relação com o eletrodo pertinpânico essa relação de normalidade varia de autor para autor mas está em torno de 35 a 40 por cento ou seja acima desses valores é um exame que é altamente sugestivo de uma hidropsia endolinfática como é que nós marcamos a linha de base a linha de base ela normalmente está aparece em torno dos 5 milissegundos e a gente pode usar no eclipse aquela função AB onde você separa o estímulo alternado em estímulo rarefeito e estímulo condensado que está aqui representado por essas linhas verdes então alguns autores dizem que onde essa linha do rarefeito e condensado se cruzam ali no comecinho do gráfico seria o ponto a ser marcado como a linha de base vocês notem que deixa eu ver se aparece o vermelhinho aqui vocês notem que daqui vou mudar para se a gente tirar isso aqui marcar a linha de base aqui ou aqui vai mudar muito pouco o nosso exame se a linha de base estivesse aqui embaixo seria diferente né mas aqui quando elas estão muito próximas praticamente não vai mudar nada o nosso exame então aqui nós marcamos a linha de base da eletrocalculografia alguns outros autores acham que deve começar exatamente aqui no zero nesse caso específico aqui por sorte o zero e a região onde se cruzam o rarefeito condensado estão na mesma na mesma altura aqui mas não é normalmente o que acontece muito bem o SP ele vai ser encontrado é normalmente a primeira a primeira depressão negativa e vai ser encontrado em torno ali de 0,7 0,8 milissegundos a gente tem que olhar sempre a morfologia da onda quanto mais bonita a morfologia é mais fácil de se identificar e muitas vezes no ouvido normal às vezes nem aparece o SP vai aparecer o AP mas não vai às vezes aparecer o SP ou às vezes ele é muito pequeno a gente não consegue nem notá-lo o AP já é mais fácil porque a porção é a ponta mais negativa do gráfico normalmente a latência dele está em torno de 1,2 a 1,5 milissegundos e em alguns países ou dependendo da sua montagem do eletrodo se fizer a montagem errada a eletrocarcografia pode aparecer para cima com um pico positivo e não com um pico negativo em alguns países como no Japão eles interpretam dessa maneira no eclipse você pode clicar tem um botão ali desculpe no setup você pode mexer e falar se você quer inverter ou não a onda se é para cima ou se é para baixo então isso aí é um gosto normalmente a gente está acostumado a trabalhar com essa visualização com o pico negativo bom quanto à especificidade do exame então apesar de ter sido relatado principalmente pelo pelo seu maior pesquisador que é o Ferraro que o diagnóstico que é a especificidade da razão SPAP pode ser em torno de 90% da doença de Meniere ou até mais a sensibilidade na população geral de Meniere é em torno de 55% a 65% então ele é um exame bom mas ele não é um exame que dá um diagnóstico definitivo quando você tem a alteração evidente na eletropocografia tudo bem quando você não tem você não pode dizer que não tem uma doença de Meniere uma hidropsia no linfático naquele ouvido quanto a sensibilidade que nem nós comentamos quanto mais próximo a crise melhor para a gente melhor a gente provavelmente teria resultados melhores no exame mas existem alguns autores que discordam disso e eu acho também que muitas vezes o paciente principalmente aqueles que já estão com um Meniere mais crônico eles acabam tendo alterações direto então o pessoal de Meniere por exemplo o doutor o Simon Levine e o Bob Margolis que estudam também bastante essa parte da eletropocografia acho que pode fazer em qualquer hora eu tento fazer se possível próximo da crise mas isso não me impossibiliza de fazer o exame se estiver fora da crise também bom como que a gente pode aumentar essa sensibilidade da eletropocografia então o Ferraro estudou com vários outros autores uma maneira de aumentar ele pensou aqui em estudar agora não só a razão SPAP mas a razão diária da eletropocografia do eletropocograma da área SP que seria um traçado da região da linha de base a partir do SP até o outro lado e do AP que vai pegar dois novos pontos chamados de AP1 e AP2 nós vamos ver isso em seguida então sugere-se que a razão diária agora SPAP é um método mais sensível para a detecção da doença de Meneer então aqui a gente vê vários eletropocogramas e aqui a soma deles mostrando então a linha de base o SP que coincide com essa nova marcação que é o AP1 o AP1 costuma ser o próximo pico positivo em seguida do AP e o final da linha de base também é marcado que normalmente a gente não marca né aqui essa região que é só para marcar a linha de base que se estende aqui nesse caso ela para do outro lado do eletropocograma e o AP1 desculpe o AP2 que costuma ser também o primeiro pico positivo após a formação aqui do eletropocograma então a gente vê aqui num close melhor num outro eletropocograma o SP o AP1 que seria logo após o SP o AP que agora se chama AP-PIC o pico do AP e depois o AP2 que seria então a primeira parte positiva a primeira deflicção positiva depois de formado o eletropocograma usando-se esse método a gente aumenta pelos trabalhos aumenta-se a sensibilidade para até 92% então é um exame que dá mais certeza de estar tendo uma hidropsia hemolinfática quando você tem as alterações aqui da normalidade que nós vamos seguir quais são os valores então a gente primeiro marca o SP depois a gente marca os APs e nós vamos ter então a razão agora entre as áreas a área se ela for menor do que 1.67 considera-se normal esse valor nesse caso aqui foi uma área SPAP de área deu 1.09 então está dentro da normalidade esse valor de 1.67 nós vamos ver depois que foi feito num trabalho aqui no Brasil com a doutora Signe em São Paulo então aqui nós vamos ver agora a marcação da linha de base o início da linha de base o final da linha de base o SP o AP1 o APPIC e agora o AP2 então você tem a possibilidade de avaliar somente pelo SPAP pela razão SPAP ou pela razão de área SPAP o Eclipse permite essas duas avaliações assim como outros equipamentos também o permitem isso dá por um ou pelo outro ou por ambos então essa aqui foi uma normatização feita da eletrococriografia timpânica pelo grupo de São Paulo lá da USP a doutora Signe o Roberto Beck e outros colaboradores inclusive o John Ferraro que entrou nessa avaliação também então eles falaram que num percentil de 95% a razão SPAP era de 35 menor que 35% estaria normal e a área menor do que 1.67 também estaria normal e eles também colocaram mais um mais uma avaliação que seria a diferença entre o potencial de ação a latência do potencial de ação encontrada com o clique rarefeito e com condensado se essa diferença for menor do que 0,33 também estaria normal e valores maiores estariam alterados então perguntando-se a eles então qual se um se todos deram alterado tudo bem se um der alterado você considera como uma alteração de Meniere e disseram que sim se a razão estiver alterada é o Meniere com os outros normais ou se a área estiver alterada com os outros dois normais ou se a diferença SP-AP desculpe a diferença rarefeito condensado do potencial de ação estiver alterada também é considerado como alterado e se a diferença for maior do que 0,33 estaria alterado seria indicativo de um potencial de uma doença de Meniere então como que a gente vê essa diferença ali do entre o potencial rarefeito e condensado no potencial de ação nós vamos clicar aqui que vai dividir esse potencial alternado em rarefeito e condensado clicando-se lá nós vamos ver a formação aqui do pico rarefeito e condensado vocês veem aqui no estímulo pré o pré-estímulo são todas alterações elétricas aqui que são polaridades dependentes aqui também tem um potencial elétrico para cima e para baixo que desaparecem quando a gente tem um clique alternado se a gente clampar o estímulo e essas alterações aqui continuarem isso aqui seria um microfonismo coclear se elas desaparecerem é um artefato elétrico só bom mas vamos atentar aqui a diferença entre o potencial de ação rarefeito e condensado vamos ampliar isso aqui para ver um pouco melhor então a gente vê aqui o rarefeito e o condensado e aqui um pouquinho mais ampliado para a gente ver aqui é uma uma diferença mínima isso aqui é de um paciente normal é bem menor do que 0.33 milissegundos só para ver como que a gente consegue identificar esse esse potencial rarefeito condensado muito bem aqui são os tipos de eletrodo que podem ser utilizados na eletropofografia nós temos o transchimpânico que hoje é muito pouco utilizado por ser um método invasivo se o SPAP for menor do que 30 ele é considerado normal aqui é o TMWIC ou o eletrodo timpânico que entre 35 a 40 se for menor do que isso a gente considera normal esse era um eletrodo que nós utilizamos antigamente com ponta de níquel no ampliado também dava resultados muito bonitos ele é de exame e o tipthroat que é aquele eletrodo que é colocado no meato acústico externo que é um folheado de ouro difícil de fazer esse exame chato de fazer esse exame não costumava dar bons resultados para mim e ele é considerado como 50% uma diferença uma razão SPAP maior do que 50% seria indicativo do hidróxido mas é muito difícil de você ver isso com esse eletrodo você vê bem o AP vê bem em alguns casos é um exame que não fica bonito com esse tipo de eletrodo mas tem algumas pessoas que fazem e o custo dele é muito alto para nós às vezes é mais caro do que o exame é pago para nós inviabiliza também o exame então aqui a gente vê a colocação do eletrodo que é feito normalmente sob microscopia o paciente ou utiliza um fenol para anestesiar aqui ou ele é feito sob sedação e aqui a imagem da eletrocopiografia no equipamento que nós tínhamos antes que era o MK10 o Pedro também tinha esse equipamento se eu não me engano e vejo que com 26 estímulos já está formada a onda então é um exame muito rápido do trânsito timpânico porque ele está muito próximo do sítio gerador do exame do potencial esse era uma foto que quando a gente fazia com o eletrodo timpânico de níquel que é a mesma coisa do que a gente faz hoje com o eletrodo aqui o T.M. Wicca o Sanibel e aqui a morfologia da onda com esse eletrodo uma morfologia muito bonita e aqui com o eletrodo de ouro esse aqui foi o falando bem a verdade foi o único exame que ficou bonito com esse eletrodo todos os outros eu tinha muito artefato não consegui fazer um exame bonito então foi o único que foi feito num residente nosso da época há muitos anos atrás bom o que acontece eu não vou falar agora aqui mas o que acontece na doença de Meniere é que a membrana de Heissner aumenta a pressão dentro do ducto endolinfático vai distendendo a membrana de Heissner e com isso vai alterando a morfologia principalmente a pulsas do SP às vezes aumenta um pouquinho a latência também do AP e dessa forma dessa distensão vai causando então as alterações da morfologia do exame então a gente vê aqui quanto que daria a razão SP-AP em diferentes estágios aqui da hidropsia com o aumento da pressão endolinfática aqui nós vemos em um slide do laboratório de autopatologia da Universidade de Minnesota onde eu estagiei por dois anos fazendo a parte de histologia no meu trabalho de mestrado não foi doença de Meniere mas isso aqui foi cedido pelo professor Sadi de Porto Alegre um exame mostrando então aqui a membrana de Reisner normal e aqui ela é distendida veja o tamanho da distensão dessa membrana é o mesmo lado aqui a gente vê a estria vascular e aqui a estria vascular e a membrana de Reisner totalmente deformada e estufada aqui um outro um outro slide também cedido pelo professor Paparella meu professor lá em Giappes mostrando aqui a membrana de Reisner membrana de Reisner membrana de Reisner membrana de Reisner totalmente desfigurada aqui o órgão de corte a escala vestibular a escala simpânica e aqui o duto coclear então agora vamos ver alguns casos clínicos esse paciente com 42 anos uma mulher com plenitude zumbido e perda de audição do lado esquerdo do lado direito também tem já uma perda auditiva mas nós vemos que a conformação audiométrica é diferente aqui mais para o lado do lado lembra mais uma presbacusia e aqui uma curva ascendente de graves para a média com um pico em 2 kHz que é também uma das características audiométricas do paciente com Meniere pico em 2.000 e às vezes em 3.000 Hz há um ano ela começou a apresentar tonturas então primeiro a gente sempre faz um potencial evocado auditivo para se descartar um problema retrococlear nada impede de uma doença de Meniere virar uma síndrome de Meniere porque tem um neuroma do acústico causando essa alteração na orelha interna e nesses casos do chuanoma na maioria das vezes nós vamos ter uma alteração da latência da onda 5 não é esse caso aqui a latência está normal vejo que os demiares aqui entre 2 e 4 são até melhores do lado direito mas nós temos latências normais e simétricas nos dois lados e do lado esquerdo que é o lado comprometido pela queixa e pela audiometria nós temos uma razão SPAP de 16% está dentro da normalidade então é um caso que pode ser o Meniere mas não tem agora uma eletropalcografia sugestiva de Meniere essa outra paciente de 66 anos também tem uma perda auditiva mais aqui do lado esquerdo praticamente só do lado esquerdo tem tontura e começou há dois meses atrás a sentir pressão nesse ouvido e zumbido e ela não tem queixos de distúrbios metabólicos ou de hipertensão arterial nos casos de Meniere não é raro a pessoa ter um distúrbio metabólico da insulina um pré-diabetes uma resistência à insulina que pode estar relacionada também à doença de Meniere então nós vemos aqui que além da perda de audição ela tem alguns gaps e muitas vezes a gente recebe umas audiometrias com os gaps maiores que provavelmente é em decorrência é um mau mascaramento feito pela fonoaudióloga nesse caso foi feito eu não lembro agora mas acho que esse caso foi feito lá na clínica mesmo e tinha esses gaps aqui e a minha fonoaudióloga modéstia a parte é uma boa fonoaudióloga então provavelmente o gap está presente mesmo fizemos o Bera e vocês veem que do lado do lado que tem essa perda de audição o limiar da onda 5 é igual ao do lado direito que é normal o limiar então isso aqui é uma representação eletrofisiológica do recrutamento de METS então a gente tem aqui a representação do que a gente chama de recrutamento eletrofisiológico apesar de ter uma perda auditiva nós temos uma latência que ou é igual ou é levemente aumentada do que do lado direito normalmente é igual e às vezes é até mais curta mais uma latência menor do que do lado bom isso aí é o recrutamento eletrofisiológico aí nós fizemos a eletrocalcografia do lado esquerdo deu alterado e do lado direito deu normal 14% do lado direito 53% do lado esquerdo então é altamente indicativo de uma doença de Meniere desse lado e a explicação desses gaps isso aí já tem descrições em trabalhos seria que em alguns casos a membrana de Heissner que está aqui representada está aqui representada com as flechinhas aqui você vê aqui nessa região do outro lado aqui também um giro mais basal da cóclea mas nós vemos que o sacro está muito distendido e esse sacro distendido nesse caso aqui estava encostando no estribo na platina do estribo e isso aqui pode causar um pequeno gap na audiometria então muitas vezes esse tipo de paciente é confundido com um caso de ter aí uma disfunção tubária uma efusão de orelha média e acaba colocando um tubinho de aeração que não vai mudar nada e também às vezes o paciente pode confundir o paciente o médico pode confundir isso aqui com uma otosclerose e fazer uma perfuração no estribo na platina e junto com isso vai furar o saco e nós sabemos o que vai acontecer vai ter muito líquido saindo por ali e normalmente isso aí resulta numa perda total depois da audição do paciente não são casos mais dramáticos e chatos para se ver bom esse outro senhor aqui 48 anos uma pontura perda auditiva do lado esquerdo aqui já bem apresentativa aqui às vezes de uma doença de Menier a doença de Menier normalmente é uma curva ascendente mas ela pode ter esse tipo de configuração conforme a perda de audição vai evoluindo então ele tem perda do lado esquerdo tontura zumbido e sensação de plenitude são os quatro marcos da doença de Menier e nos foi encaminhado para a eletropopografia nós como falei antes nós sempre fazemos um Bera até para testar se os eletrodos estão todos bem colocados lá é um exame tão rápido que não atrapalha em nada a gente fez o exame aqui mostra um Bera normal com latência de quase 6 milissegundos do lado direito e do lado esquerdo na onda 5 em seguida nós fizemos a eletropopografia começamos pelo lado direito porque nesse caso o lado esquerdo estava muito alterado e talvez a gente não conseguisse ter uma resposta então a gente começou pelo lado direito tem aqui então a razão SPAP que deu 0.2 24% e a razão diária que deu 1.031 ambos normais então com esses lineares muito baixos muitas vezes a eletropopografia não aparece você não consegue evocar já tem uma perda muito grande de células e o nervo não vai responder tão bem mas não foi o caso nesse paciente esse aqui é a eletropopografia desse paciente a gente faz com um estímulo de 90 dB para ter condições de evocar tentar evocar essa eletropopografia a gente vê um alargamento brutal aqui do potencial de ação o SP e o AP estão atrasados o pico também está atrasado está quase em 3 milissegundos isso aí pode ser também pela perda mas também pela hidrópsia então a gente tem nesse caso aqui um SP e AP em razão de 87% e na área 4.8 então é altamente sugestivo já temos dois parâmetros aí o SP a razão SP e a razão área SP bem superiores à normalidade e nesse caso nós fomos daí para tentar mudar aqui para tentar mostrar aqui o rarefeito e o condensado e essa aqui foi a apresentação do rarefeito e do condensado vejam uma distância bem grande entre os dois entre o pico rarefeito e o pico o pico condensado e o pico rarefeito que é maior do que aquele 0,33 milissegundos aqui nós marcamos a gente pode levar o cursor aqui e depois aqui e deu uma razão deu uma diferença de 1,23 quando esperado o máximo é 0,33 ou seja tem aí mais de um milissegundo de diferença e um milissegundo em eletrofisiologia como dizia o meu ex-sócio Luiz Carlos é uma infinidade é muito tempo um milissegundo aqui bem acima do esperado então essa aula que eu gostaria de ter mostrado para vocês tem muito mais coisa para se falar de eletrocópio mas eu acho que daí já começa a entrar em muita especificidade muita coisa específica e fica difícil a gente falar nesse tempo curto que nós temos então vamos abrir agora para as perguntas questionamentos deixa eu desligar aqui o share top share já aviso aí o professor Pedro Cosa que ele não pode fazer perguntas se quiser tem que ser fácil senão eu vou ficar muito chateado obrigado doutor Marcelo aula excelente pessoal envia as perguntas aqui no question nem sortar para eu não perder nenhuma pelo chat tem uma aqui da Paula boa noite gostaria de saber se considera necessário realizar a padronização de adultos normais na implementação de um novo aparelho ou se o uso dos parâmetros já implementados em outros serviços podem ser utilizados bom se você tiver já serviços de qualidade que utilizam o seu equipamento eles vêm calibrados para apresentar o mesmo tipo de resposta se você está pegando um equipamento que você nunca utilizou é interessante sim fazer uma padronização e também pegar a mão porque não é fácil de fazer desculpe não é difícil de fazer mas não é tão fácil como se fazer o 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 tem que ter uma mão delicada você tem que colocar aquele eletrodo lá no tímpano nem sempre é fácil nem sempre a gente tem essas esses exames bonitos que eu mostrei né então o dia a dia da gente na realidade né na maioria das vezes a gente consegue bons exames mas às vezes a gente não consegue seja pelo eletrodo tá ainda não muito bem posicionado ou seja pelo paciente que não consegue ficar relaxado né ele às vezes incomoda em pacientes não sabemos não é que até o som do beira muitas vezes incomoda o paciente pacientes mais sensíveis e pacientes meio chatos mesmo né mas normalmente não há necessidade de fazer uma calibração biológica do meu ponto de vista em equipamentos que já estão muito bem estudados e principalmente se você tiver referência de outros serviços joia mais alguma pergunta pessoal aqui no chat tem vários elogios pela excelente aula eu queria uma pergunta da Doris vou ver que ela está agora aí não sei quando ela chegou agora que eu vi também que a professora está online a eletrocopiografia né vocês terem uma ideia aqui em Ribeirão Preto somos três pessoas que fazem tem uma quarta que diz que faz mas quando você olha os exames é ridículo mas três pessoas fazem esses exames aqui né eu o Luiz Carlos e o HC e do próprio HC eu recebo vários pacientes para fazer porque às vezes eles têm dificuldades lá para realizar o exame e nós atendemos uma região inteira né semana que vem eu tenho pacientes que vem aqui de Uberaba um paciente que vem de Uberaba 200 quilômetros de distância porque ninguém faz lá e não é um exame que é difícil de fazer né é que esse exame normalmente é feito pelo médico tem alguns serviços que a fonoaudióloga sob supervisão e autorização do médico fazem o exame que também não é nada demais né o que você não pode no exame desse é furar o timpro do paciente e para furar o timpro do paciente não é fácil ele normalmente vai levantar antes de você conseguir fazer isso mas de qualquer forma tem muito pouca gente fazendo esse exame acho que tem uma quantidade de oportunidades para o exame ser feito e ser solicitado também muita gente não solicita né acho que a gente tem que mostrar a importância como o Márcio falou antes né o VEMP cara eu faço pouquíssimos VEMPs aqui solicitados faço poucos dos meus pacientes e faço menos ainda dos solicitados mas é porque a gente ainda não não colocou isso na prática clínica no dia a dia aquela correria né a gente tem que ter um pouco mais de tempo para fazer mas eu acho que são dois exames aí que são subsolicitados que trazem muita informação para nós doutor Marcelo doutor Pedro mandou uma perguntinha aí você acha que a EcoG tem algum espaço na audiologia infantil atual Pedro eu acho que sim mas eu acho que nas crianças sedadas a gente pode utilizar principalmente na pesquisa do microfonismo coclear eu acho que quanto a pesquisa de Nimiar o Bera com o Chirp com o Chirp e o L.S. indiscutivelmente dá resultados excelentes mas eu peço que mais na pesquisa do microfonismo coclear em crianças abre o seu microfone aí fala sua opinião também se for diferente eu acho que é sempre bom a gente aprender também está falando aqui sobre o mesmo assunto é que hoje vem na audiologia infantil na neuropatia auditiva doutor Pedro colocou que concorda eu falei do microfonismo coclear eu não falei que é para ser utilizado no caso suspeita de neuropatia auditiva mas é um complemento porque se a gente tiver um exame bem feito se a gente tiver sorte de ter um exame bem feito do Bera onde a gente vai fazer a divisão do rarefeito condensado depois clampar para ver se aquele microfonismo que foi encontrado é realmente um microfonismo ou é um artefato a eletrocopografia para pesquisa do microfonismo fica secundária mas eu acho que na parte de pesquisa sempre é importante quando a gente está fazendo pesquisa clínica já é outra história no dia a dia eu não vejo tanta necessidade mas na pesquisa sim é mais um dado de avaliação tem uma outra pergunta aqui da Aline o eletrodo deve ficar por cima ou por baixo do fone de inserção ou tanto faz não sei se eu entendi bem ele deve ficar posicionado na porção mais superior do canal e o fone abaixo ou vice-versa isso eu acho que não muda muito acho que tudo vai depender do canal desse paciente às vezes tem canais que com angulações onde você consegue colocar o eletrodo quem vai mandar é o eletrodo na verdade se o eletrodo puder ser bem posicionado na porção mais inferior chegando numa região boa da membrana timpânica você vai colocar o eletrodo o eletrodo não o fone na parte superior do canal mas invertê-los não vai causar nenhum problema desde que você tenha uma boa resposta se você começa o exame e não está com uma resposta boa você vai provavelmente mudar a posição desse eletrodo até ter e tem alguns casos que você pode fazer de tudo e não consegue mas isso é muito raro mais alguma pergunta pessoal se tiver pode enviar aqui no question and answer Fabiana você tem alguma pergunta mais uma aula maravilhosa como sempre isso é comentário não é pergunta não sem perguntas só admirando o conteúdo essa aula eu acho que essa aula ficou muito boa porque eu tive esse convite para fazê-la dois anos atrás como um curso que hoje em dia é muito difícil você falar sobre isso num congresso você tem no máximo hoje 15 minutos então é inviável você poder falar isso você vai dar uma introdução muito rápida e mostrar dois ou três casos clínicos para serem discutidos então quando me convidaram para dar essa aula junto com as outras três ali de potencial evocado para mim foi ótimo porque foi um estímulo para montar uma aula legal com casos clínicos e o o Bu e o e o e o e o Lime mandaram também vários slides que eu pude aproveitar né vocês veem que eu coloquei ali como Interacoustics Academy na maioria deles porque foram fornecidos pela Interacoustics né acho que a gente sempre tem que é dar nome aos bois aí né mas eu agradeço muito essa parceria que nós temos é é muito profícua né e eu gosto muito de dar sempre é atualizado as novidades da Interacoustics acho muito a gente é que agradece mais uma vez e aqui terás todo o tempo para toda toda a instituição todo o conteúdo com certeza acho que até acabei um pouquinho antes do tempo né chegou mais uma pergunta ótimo da Cássia membranas com cicatriz pós episódios de otite de repetição podem podem influenciar na captação de resposta olha eu nunca tive isso mas nunca tive um caso assim mas vamos pensar no que acontece com o neotímporo né uma placa de timpanosclerose com o neotímporo né que não tem a placa você normalmente tem audiometrias normais num paciente com sem queixas auditivas onde você tem uma placa de timpanosclerose ou um neotímporo mas audiometrias costumam ser normais então eu acredito que não vai influenciar em nada né a colocação do eletrodo que deve ser um pouquinho mais cuidadosa às vezes por causa da sensibilidade que o paciente pode ter mas no resultado do exame eu acho que não vai ter nada não Joia acho que chegou mais uma da Daniela quando você faz de tudo e não consegue fazer a pesquisa o que você escreve no laudo não foi possível evocar provavelmente por problemas do colocação de eletrodo ou por tensão do paciente muitas vezes tem paciente de todo jeito tem paciente que chega lá achando que vai fazer uma vecto que vai jogar água quente água fria que ele vai vomitar que ele vai passar mal a gente fala não isso aqui não tem nada a ver com isso relaxa mas o paciente às vezes está tenso às vezes você não consegue mesmo fazer por causa dessa tensão então eu te falo eles vão colocar um negocinho ali dentro do seu ouvido que é para medir a pressão do ouvido ver se tem alguma alteração que pode estar causando esses seus sintomas você pode sentir um leve desconforto normalmente você não vai sentir nada mas se você sentir alguma coisa você avisa a gente e mesmo assim às vezes o paciente está tenso e a tensão muscular é o pior inimigo para você ter um bom resultado seja no Bera seja no eletropocleografia seja no estado estável uma aula que eu dei hoje cedo coincidentemente foi no mesmo dia para o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul para o professor Sadi eu falei sobre a avaliação auditiva de crianças então eu mostro lá estado estado estável que a gente consegue resposta ali de linear excelente com menos de dois minutos hoje de exame mas você não consegue isso aí na clínica quando a criança que a gente faz lá com dois três meses de idade está acordada porque ela está sempre se mexendo um pouquinho mesmo dormindo ela tem uma tensão muscular que é diferente da tensão muscular da criança sedada então a gente consegue exames em cinco minutos seis minutos dez minutos está ótimo também mas às vezes o Bera demora para fazer e eletrococo é a mesma coisa a gente não faz normalmente em crianças eu fiz só por pesquisa em crianças que estavam sedadas quando eu fui fazer os exames de Bera para pesquisa de audição das crianças do centro cirúrgico acabei fazendo eletrococo ficou bonito tudo lá mas na pessoa acordada que tem uma tensão muscular às vezes inviabiliza se você tiver intimidade com o médico que solicitou você fala que não foi conseguido evocar potenciais e pronto podemos tentar uma segunda vez sem ônus para o paciente pronto aí você entra em contato com o médico e fala eu achei ela muito tensa então você pode pedir para ela vir fazer de novo às vezes dá um relaxante muscular leve para ela para ver se ela fica mais faz amor ali e consegue muitas vezes você consegue fazer mas isso é muito difícil de acontecer muito difícil a maioria das vezes a gente consegue exame sempre existe também logicamente isso aí é na nossa clínica onde tem um ambiente mais tranquilo mais legal mas tem muitos serviços universitários que vão fazer esse exame e aí tem o residente que vai fazer o exame o professor que está do lado para ver o exame a audiologista do lado para ver também como é que faz o exame tem o técnico tem circulante da sala tem muitas vezes o acompanhante ali junto então fica aquele barulho ali o paciente não relaxa isso pode interferir sim mas na clínica o pessoal o paciente isolado ali quietinho é difícil muitas vezes a gente não consegue por um erro técnico ou por problema de colocação da sonda ou porque a impedância está muito alta e aí é o porquê eu sempre faço beira antes para ter certeza que você conseguiu ter um beira bonito não tem razão para você não conseguir uma ecogê bonita se o paciente estiver relaxado e o eletrodo estiver bem posicionado mas isso é uma regra minha que eu gosto de fazer agora acredito que encerraram essas perguntas pessoal mais alguém é só mandar aqui no question and answer bom ninguém mandou mais nada por enquanto agradeço muito doutor Marcelo pela aula excelente aqui no chat tem vários elogios pela aula todo mundo parabenizando foi muito muito boa agradeço muito a aula ter aceito o convite estar conosco todos esses dias está sendo muito gostosa essa troca de conhecimento com o doutor bom eu agradeço também o convite oportunidade estou sempre à disposição acho que conhecimento ele deve ser compartilhado a gente não deve guardar as coisas dificultar a transmissão desse conhecimento nós temos aí uma parceria com a Interacústicos de muito tempo não gosto nem de falar quanto tempo porque já compromete a nossa idade mas é de muitos anos uma parceria que eu acho que para mim foi muito frutífera eu tive acesso a uma série de facilidades de conversas com pessoas do exterior experts em vários assuntos que me orientaram me mostraram erros me deram soluções então eu sou muito agradecido a Interacústicos por isso e estou sempre aberto a aulas e apresentações no futuro muito obrigado a vocês duas e se vocês falarem com nossos amigos lá na Dinamarca e na Inglaterra também agradeça agradeça a eles por essa oportunidade que eu tenho aqui no Brasil muito obrigada doutor mais uma vez e até a próxima tomara que Deus quiser tá bom até mais então gente muito obrigado tchau tchau boa noite aos que nos viram também agradeço os elogios é sempre bom vou mandar um print pra minha mãe que ela também vai ficar muito orgulhosa obrigado gente até mais tchau um abraço tchau bom pessoal eu vou mostrar só pra vocês um pouquinho do VEMP no Eclipse bem de uma forma bem breve só pra vocês terem um parâmetro do equipamento e do dos protocolos enfim tá então o Eclipse ele tem aí tanto o VEMP cervical quanto o ocular né a preparação do paciente ela é super importante então a gente precisa de uma boa limpeza da pele assim como pro Vera a impedância ela tem que ser igual ou inferior a 3K11 tá essa é a montagem de eletrodo que a Interacústica sugere tá a orientação do paciente então a gente precisa de uma boa contração muscular vai ter tanto um monitor no próprio software do equipamento pro clínico acompanhar quanto um monitor pro paciente pra ele conseguir ver essa contração se tá mantendo o paciente pode estar sentado e girar essa cabeça ou numa posição reclinada levantar a cabeça e girar o pescoço tá os protocolos eles já vêm prontos de fábrica então a gente tem a Interacústica Sacada em Milana Dinamarca todos os nossos equipamentos são elaborados em cima de pesquisas e enfim os protocolos a mesma coisa nos nossos protocolos de fábrica tanto o cervical quanto o ocular ele vem na na frequência de 500 Hz com Tony Burst mas eu vou mostrar pra vocês que isso pode mudar inclusive pra tentar cair nas frequências das pesquisas atuais que o Dr. Márcio mostrou a intensidade alta então é de 90 a 100 e geralmente são feitas de 100 a 200 barreduras por onda tá são coletadas esse é o protocolo de fábrica então a gente tem aqui o estímulo a frequência mas como vocês vêem a gente pode editar o protocolo claro que em cima de evidências científicas sempre estímulos por segundo a polaridade a intensidade mas também dá pra colocar intensidade de forma manual eu costumo pra todos os exames colocar de forma manual acho mais prático do que já deixar pré-determinado mas isso é da prática clínica de cada um o número de estímulos e aqui já vem especificado se a gente quer o monitor pra ver a contração do músculo tanto pro paciente que a gente pode colocar no monitor secundário quanto no próprio software pro clínico então esse é o protocolo pronto de fábrica aqui tá também os filtros mas pode sim ser modificado tá aqui é um exemplo de um de um vamp de um cervical tá mais um exemplo só pra vocês terem aí uma noção do traçado do software e o vamp ocular tá então a preparação do paciente também é tão importante quanto a gente precisa da mesma baixa impedância igual ou inferior a 3 ohms deve ser colocado debaixo do olho aí mais próximo possível da linha mediano-orbital evitar esse posicionamento mais pro canto medial porque é um canto esse canto interno do olho porque existe um ponto nulo lá onde a gente não vai ter essa resposta presente já é pequena a resposta do 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 ventre ocular né se a gente pegar essa esse ponto nulo aí não vai ter realmente resposta presente e essa resposta ela é registrada a partir do músculo oblíquo inferior abaixo do olho contralateral tá então o eletrodo direito na nossa montagem ela é colocada embaixo do esquerdo enquanto o orelha direita é estimulada e o posicionamento correto desses eletrodos ele é essencial pra gente conseguir aí obter essa resposta tá orientação do paciente também é essencial então ele vai tá aí com os olhos 30 graus pra cima então a dica é colocar um álbum visual aí na parede ou no teto pra ele conseguir manter esse esse olhar essa essa posição do músculo também protocolos de fábrica assim como pra todos os exames e pode sim ser editado tá também em 500 hertz numa alta intensidade aqui ó o protocolo do ventre ocular então o estímulo a estimulação por segundo de 5.1 a polaridade rarepeita 500 hertz os filtros o número de estímulos aqui a gente não tem o monitor com a contração do músculo então chega bastante pessoas me perguntam quando vão realizar o exame porque que não tá dando resposta de contração ali no monitor de músculo é só pro ventre cervical pro ocular não precisa então pode realizar não precisa não ele não vai aparecer então pode realizar o exame tá mesmo não tendo ali a resposta da contração no monitor aqui um exemplo mais um exemplo pra vocês e era isso eu só queria passar assim de forma mais breve como que funciona o ventre no eclipse que a gente tá fazendo essa webinar de eletrofisiologia o nosso equipamento padrão é o eclipse de potenciais evocados mais completo né então só pra vocês terem uma visão aí do protocolo dos traçados enfim de como funciona o ventre pro eclipse agradeço agradeço aí a presença de todos da terça-feira que vem é o nosso último dia a gente vai ter SRT pro pessoal que trabalha com implante é muito interessante e vamos ter dois palestrantes aí com atualidades em pesquisa vai ser bem legal vai ser falado bastante do estado estável também em pesquisa enfim vamos explanar um pouquinho mais do eclipse então vai ser um último dia aí bem produtivo mesmo link como vocês já vêm fazendo aí durante esses dias e sempre perguntando a lista de presença o Zoom computa isso de forma automática para depois gerar o certificado tá? Então eu agradeço muito a todos vocês e a gente se vê terça-feira que vem no último dia tá bom? Muito obrigada a todas e até terça que vem